Pode comemorar porque chegou o presente do Papai Noel aí, né? O Flamengo anuncia novo reforço pra temporada de 2024. Tá pensando que acabou? Não acabou não. Mas dois reforços ainda antes da virada do ano podem ser anunciados pela diretoria de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo vai montando uma grande equipe pro ano de 2024. Tem chegadas e também tem saída. Zagueiro pode estar a caminho da equipe do Santos. E depois de muito tempo o Flamengo vai excursionar novamente aí pelo Nordeste e no Rio Grande do Norte, na linda Arena das Dunas, o Flamengo vai jogar também pelo Campeonato Estadual. Isso é muito mais nesse vídeo. Você que tá chegando comigo, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. A sua ajuda é de suma importância pra que a S1 Live possa crescer cada vez mais. Estamos próximos à marca de 70 mil inscritos. Esperamos aí, já em 2024, bater 100 mil inscritos. Chegar aquela plaquinha bonitinha, né? Enfim, então deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. É importante também você seguir a S1 Live nas redes sociais. Seja em todas as plataformas. E siga também o meu perfil, arroba Jonas Stelma também, em todas as plataformas. Definitivamente, depois de seis meses de atraso, o Flamengo anuncia a contratação de Nico Delacruz, Uruguaios, chega ao roubro negro, Carioca. O anúncio foi simples, porém legal, né? Simples, mas bonitinho, né? Eu acho que poderia ter sido feito algo mais pomposo aí pelo Marques, pelo tamanho, a grandiosidade da contratação do Nico Delacruz. Mas fizeram ali uma propaganda, utilizando um dos principais patrocinadores aí do Flamengo. E o Nico chega para ser o que pode ser a principal contratação do mercado sul-americano para a temporada de 2024. Essas conversas, né? Essas conversas já haviam acontecido na primeira janela, na janela anterior a essa. E as coisas só não andaram, porque o River Plate segurou a onda, né? O Nico também deu uma segurada, mas o River segurou a onda, contava com o Nico para as competições que estavam ainda em andamento. Agora não teve mais como. O Flamengo pagou à vista, pelo que parece, 16 milhões de dólares para poder contar com o jogador. Já vestiu a camisa, já postou foto com seus familiares, todos aí de Flamengo. Então o Flamengo já tem confirmado aí o primeiro grande reforço para a temporada de 2024. Nico Delacruz e que baita reforço, meus amigos. Como é que anda a situação do Léo Ortiz? Nos últimos dias, né? Deu uma travada por conta da pedida da equipe do Bragantino, né? E surgiram algumas propostas do mercado turco, entretanto não tiveram, não surtiram efeito, não andaram. E aí o Flamengo deu uma segurada, o Flamengo que almeja pagar entre 6, 6, 6, 6.5 de milhões de euros no Léo Ortiz. A equipe do Bragantino estava querendo entre 7 e 8 milhões de euros. Eu acho que é questão de tempo, Flamengo e Léo Ortiz. Como eu disse anteriormente, como eu já trouxe a informação, Flamengo e Léo Ortiz já estão apalavrados, né? Vamos dizer assim, as conversas com o staff do jogador já foram finalizadas e finalizadas positivamente. Contrato do atleta de 5 anos, salário já também está acertado, bonificações. O que falta efetivamente é Flamengo e Bragantino chegarem a um denominador comum e aí o Léo Ortiz deve ser anunciado brevemente. A torcida, a gente espera que o que Léo Ortiz seja anunciado ainda em 2023 como mais um presentão de final de ano aí para os torcedores do Flamengo. Então, após a confirmação de Nico Dela Cruz, já já Léo Ortiz pode pintar também no rubro negro carioca. Outro que pode chegar é o Matias Vinha. A gente sabe que o Flamengo, se tem uma posição carente nesse elenco do Flamengo, é a posição de lateral esquerdo. Muito devido também à falta de planejamento, porque não era novidade para ninguém de que o Felipe Luiz não iria permanecer em 2024. E os primeiros a saber que ele não ia ficar a própria diretoria, quando decidiu que não iria renovar para a próxima temporada com o jogador. Então, naquele momento, no momento que decidiu que o Felipe Luiz não iria mais permanecer no Flamengo, já era para a diretoria, já está caçando aí, desde o meio do ano, um lateral esquerdo. Mas, deixou para o final do ano e está cada vez mais difícil. E a equipe da Roma, sabendo que a equipe do Flamengo precisa desesperadamente de um lateral esquerdo, está fazendo jogo duro para conseguir os valores que eles querem. A imprensa paulista tem repercutido também o próprio interesse do Palmeiras em repatriar o jogador. Mas o Flamengo sai na frente, já tem negociações avançadas. O grande problema também são os valores. Está batendo aí na casa de 50 milhões de reais o Nico Delacruz. Internamente, o Flamengo acha que esses valores são extremamente altos. São extremamente altos para o jogador da posição e que, teoricamente, volta para o mercado sul-americano desvalorizado, porque ele foi comprado lá pela Roma, não foi muito utilizado, foi emprestado para outras equipes e não deve ser utilizado também pela Roma na próxima temporada e deve vir para o mercado sul-americano um pouco mais desvalorizado de quando saiu aqui em alta por conta dos títulos que conquistou com a Bel Ferreira e com o Palmeiras. Então, deve sim ser o terceiro. Eu acho que as negociações vão caminhar de forma que chegue um denominador comum tanto para o Flamengo quanto para a Roma. O Roma quer se desfazer do jogador. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Então, acho que cada um vai resolver o problema do outro. O Flamengo vai resolver o problema da Roma que quer se desfazer do atleta e a Roma vai resolver o problema da lateral esquerda do Flamengo. O Vinha, que, diferentemente de outros atletas que passaram aqui pelo Flamengo, ele se assemelha muito às características do Felipe Luiz. Isso é um jogador defensivamente bom, que sabe jogar por dentro. Não é aquele jogador de alta velocidade, de ultrapassagem, igual é o Ayrton Lucas. Ele é completamente o oposto do Ayrton Lucas. É muito parecido com as características do Felipe Luiz, que se aposentou agora no final do ano. Entre chegadas e saídas, um zagueiro pode estar deixando o Flamengo. É o Pablo. O Cruzeiro tem interesse em contar com o jogador. Isso porque o Cruzeiro tentou o Rodrigo Caio, primordialmente tentou o Rodrigo Caio e o Rodrigo Caio não gostou dos termos apresentados pelo Clube Mineiro. Isso porque a equipe do Cruzeiro queria um contrato de produtividade e o Rodrigo Caio não quis esse tipo de negociação e se quer andou. Agora, sabendo que o Pablo não tem muito espaço no Flamengo, o Cruzeiro vem à tona novamente para tentar tirar do Flamengo um atleta e dessa vez é o Pablo. O Cruzeiro deve enviar uma proposta oficial nos próximos dias para o zagueiro do Flamengo. E aí a tendência pelo lado do Flamengo é o Flamengo caso os valores cheguem aos valores que o Flamengo almeja e achem válido pelo zagueiro o Flamengo não deve prejudicar ou se esforçar enfim para que essa negociação possa efetivamente acontecer. Em relação ao Everton Ribeiro na última quinta-feira o Everton Ribeiro se reuniu com a diretoria do Flamengo entretanto a reunião não foi a contento não teve uma definição então a tendência é que nos próximos dias Everton Ribeiro o staff e a diretoria do Flamengo se reúna mais uma vez para decidir o futuro do jogador que agora é a última semana é a semana crucial para se decidir se o Everton Ribeiro fica ou deixa o rubro negro carioca. A gente está tentando buscar informações o Everton Ribeiro que jogou uma pelada beneficente deixou muito claro que está empolgado e permanecer no Flamengo para a próxima temporada mas o que a gente vem apurando é que está cada vez mais difícil e uma ala da diretoria do Flamengo já sacramentou que o Everton Ribeiro principalmente com a chegada do Dela Cruz o Everton Ribeiro não deve permanecer no Flamengo para 2024 pode ter uma uma reviravolta é uma ala do departamento de futebol entretanto o Marcos Braz e também o Landin são quem apoia a permanência dele por mais um ano nada mais que isso um ano o Everton Ribeiro a mais novo Flamengo entretanto ele bate o pele que é dois anos se continuar querendo os dois anos a tendência é que ele deixe o Flamengo e vai jogar em outra equipe na próxima temporada caso a negociação com o Matinhas Vinha ela não ande caso não se concretize o Flamengo tem um plano B e continua sendo o Juninho Capixaba efetivamente o Matinhas Vinha é um jogador mais experimentado mais experiente até que o Juninho Capixaba entretanto o Juninho Capixaba é muito bem visto pela diretoria rubro-negra o preço dele é muito acessível e é um jogador com as características também que o Flamengo procura o Tite foi consultado por esse atleta desse atleta e deu sinal verde gosta também bastante do Juninho Capixaba então o Matinhas Vinha ao plano A e caso não se concretize o Juninho Capixaba pode desembarcar também no Rio de Janeiro você que está comigo deixa o like inscreva-se aqui no canal é muito importante para a gente é muito importante para o nosso crescimento e desejando aí para vocês em nome de toda a equipe da S1 Live um grande Natal um 2025 que você possa aí comer tudo o que sobrou na noite de ontem mas brincadeiras à parte que seu Natal seja maravilhoso ao lado aí dos seus familiares e que 2024 possa ser aí para vocês um ano de muitas realizações e é sempre muito bom ter vocês junto com a gente aqui na S1 Live dando like se inscrevendo compartilhando comentando porque o trabalho é feito para vocês e por vocês tá bom? um forte abraço para todo mundo saudações o Bruno Negras feliz ano novo feliz Natal até logo Tchau